Bem-vindos ao programa Porta de Hangar, o canal da aviação, que vai ao ar todas as semanas pelo YouTube. Bem-vindo ao programa Porta de Hangar, o canal da aviação. Apresentação, Ricardo Pecari. Nosso convidado de hoje é um cara muito legal, muito simpático, é um cara muito urgente e boa. Bem-vindo, meu amigo João Melão Filho. Fala, Beca, tudo bem? Eu estou ótimo, cara. Feliz porque você está aqui no nosso programa. Cara, que prazer, viu? Um convite. Obrigado, eu acompanho o teu canal já há muito tempo. Ah, que legal. Muito feliz de estar aqui. Gente, eu descobri então quem acompanha o canal. Olha aí. Eu acompanho, Beca. Ô, João, é o seguinte, eu queria que você falasse pras pessoas, que tem muita gente nova aqui, né? O João Melão Neto, quem foi? Beca, o João Melão Neto foi meu pai. E o meu nome, eu até brinco, né? Que você falou João Melão Filho, o meu nome foi pro primeiro, pro meu bisavô, né? Então eu voltei a ter o nome dele, João da Cruz Melão, pra não ficar João Melão Bis Neto. Pra não ser João da Cruz Melão. João da Cruz Melão, porque senão ia ficar João Melão Bis Neto, ia ficar meio esquisito. Ah, então ia ficar meio esquisito. Mas o João Melão Neto foi meu pai, meu pai foi jornalista, viu, Beca, há muito tempo. Ele foi comentarista político na Rádio Jovem Pan, na TV Record, tinha até um programa que era na hora do almoço com o Murilo Antunes, que era brincadeira, que era o Jornal da Tosse. Ah, mas eu não perdi a um, viu, cara? Era muito legal esse programa. Que era ele, o José Serra, o Arnaldo Faria de Sair, os comentaristas políticos do jornal, né? E também foi colunista do jornal do Estado de São Paulo, o Estadão, né? Durante 25 anos também, né? Tinha os artigos dele toda sexta-feira. Isso. E depois ele foi pra vida pública, né? Foi... Quem colocou ele na vida... Foi o Jânio Quadros, quando foi prefeito de São Paulo aqui, na final da década de 80. Pra quem não sabe, gente, o Jânio Quadros foi um presidente do Brasil, ex-presidente do Brasil. Ex-presidente do Brasil, isso. Na época, como prefeito de São Paulo, meu pai foi secretário da administração aqui da cidade de São Paulo. Se destacou e aí tem uma carreira política, foi aí deputado, ministro de Estado. Brilhante, diga-se de passagem, né? Obrigado, Beca. Ele sempre foi muito... Meu pai sempre foi muito ativo, muito sério, viu? Então, é importante dizer isso. Gente, é o seguinte, eu tenho um amigo meu que se chama Dimitri Eduardo Li. Ele é fotógrafo, meu amigo, desde 84. E foi graças a ele que eu tenho a minha profissão de fotógrafo de publicidade hoje. E você sabe o que aconteceu, João? Ele falou assim, olha... Eu liguei pra ele e falei, sabe quem eu vou entrevistar? O João Melão. Ele falou, pô, mas o João Melão não tá vivo. Não, não, o filho. Eu, ah, puta, que legal. Aí ele começou a falar da amizade dele com o seu pai. E ele falou de uma forma tão carinhosa, emocionante até. É, dizendo o seguinte, que ele conviveu com o seu pai, viajou, conheceu o seu pai, numa viagem pros Estados Unidos, quando eles eram moleque no tempo de escola, né? Aquela vovó Estela, aquela coisa toda, aquelas excursões da escola. E que ele passou a admirar o seu pai muito. Mesmo porque o Dimitri esquiava e o seu pai ensinou ele a fazer o tal do slalom. Então essa história foi tão legal e eu acho que você podia comentar um pouco dessa parte do seu pai. Ele gostava, você também gosta de esquiar, né? Gosto também, Beca. Você sabe, primeiramente, um abraço aí pro Dimitri. Viu que legal saber dessa amizade. Eu sei que você tem toda uma história, né, com ele. E ele realmente sempre foi muito amigo do meu pai. E nessa época, eu acho que tem essa história que eles, o Dimitri só esquiava e meu pai já ia pro slalom. Porque o slalom é de um só, né, em vez de ser os dois. Ah, é um esqui só. É um esqui só, é mais difícil. Você tem que estar bem no esqui pra ir pro slalom. Sei. E aí o meu pai era apaixonado pelo slalom. Tanto que a gente tinha uma fazenda na família aqui no interior de São Paulo. Tinha uma represa e ele fazia a questão, já ensinou eu, meu irmão, desde pequeno a slalar, né? Então a gente aprendeu desde pequeno. Ele tinha paixão mesmo. E tem essa história lá com o Dimitri, que o Dimitri só esquiava. E meu pai falou, vou te ensinar aqui a fazer o slalom. E ele aprendeu bem, pelo jeito, né, Bê? Ah, ele é apaixonado por esqui. Eu sei que você também é. Eu gosto muito. Eu comecei a esquiar, mas depois o Titanic afundou. Eu parei com esse negócio. Só com o navio que dá certo. Só com o navio. Que coisa. João, muita gente não sabe, mas você é o sócio do Marcos. Amaro. Nessa empresa aqui, gente, dá uma olhada só nessa bela máquina aqui, que é a Amaro Aviation, né? E eu queria que você contasse pra gente como é que começou essa história de você entrar na aviação. Aliás, antes eu vou perguntar pra você o seguinte, depois a gente fala sobre aviação. Antes da aviação, o que você trabalhou com o quê? Com que área? Olha, Beca, eu era, eu trabalhava com Marte Esportivo, você acredita? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, nada. Nada a ver, né? Eu sou formado em administração de empresas, fui headhunter uma época na minha vida, trabalhei num grande grupo multinacional aqui no Brasil, e depois eu me aventurei no Marte Esportivo. O que eu fazia? Eu vendia todos os pacotes de hospitality dos grandes eventos. Então, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, vendi pacotes de hospitality aqui da Copa do Mundo do Brasil aqui em 2014, dos Jogos Olímpicos Rio 2016 também, aqui que foi na cidade do Rio. O Brasil teve essa vantagem de ter esses dois eventos seguidamente, né? Isso é muito difícil acontecer. Então, aproveitou, foi uma época lá diferente, né? No nosso país, depois deu tudo que deu. Pandemia, né? Você deve ter sofrido a pandemia, não? E foi aí que entra a história com o Marcos, viu, Beca? Porque até a pandemia eu fazia isso. Então, assim, terminou os Jogos Olímpicos de 2016, eu comecei a trabalhar a Copa da Rússia em 2018, né? Aí vendi também pras empresas, toda essa parte de hospitalidade, levava grupos pra lá. Aí ia ter os Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020. Aí entrou a pandemia em março, quando parou tudo. Aí simplesmente o meu negócio evaporou, porque você imagina assim, né? Como é que eu vou faturar, sendo que público agora com o Covid não vai ter mais, né? E não tinha uma previsão de quando ia voltar a ter público, não é verdade? E foi nesse momento, e eu, e tem uma amizade que eu quero contar um pouco aqui de longa data com o Marcos, né? O Marcos é meu amigo desde a época de colégio, né? Nossos pais já se conheciam ali, nós nos conhecemos na escola, viu, Beca? A gente já era muito amigo lá. Mas eu, que ano isso aí era, o quê? Ah, 99, 2000, é, primeiro colegial ali, ano de 2000, 2001. Aquela época já, amigos da mesma classe. E o Marcos sempre querido, né? Muito querido, o Marcos sempre foi muito gentil com todos, né? Todo mundo que eu converso fala, olha, o Marcos é muito gentil. E você não é nada diferente. Obrigado. Todo mundo que eu converso fala, o Marcos sempre foi um garoto muito gentil, quando era garotinha. Você sabe, cara, a gente tem uma história, eu nunca contei ela publicamente, mas eu acho que eu vou contar. Eu faço questão de contar aqui pra você. Pois não. Naquela época ali, a gente tava na escola, então você imagina lá, 2000, 2001, a gente tava no colegial, eu e ele, né? O pai dele, o comandante, Rolim, faleceu, como todos sabem, em julho de 2001. 17 de julho, né? 17 de julho, foi por aí, eu acho que é segunda semana, julho foi por aí. E julho é férias escolares, né? Pra gente, né? Sim, sim. Então, a gente tava naquelas férias de inverno, né? Férias escolares de inverno. E aí, eu lembro que começaram as férias e eu falei pro Marcos, né? Pô, cara, vamos pra fazenda da minha família, que fica aqui no interior de São Paulo, região ali de São Manuel, Botucatu, Avaré, né? Pô, vamos pra lá, vamos passar com alguns amigos aí um tempo lá, né? Já que estamos de férias. E, bom, a gente volta aí mais pro final do mês, porque em agosto volta as aulas, né? E ele ia todo fim de semana lá pra Ponta Porã, né? Pra fazenda lá do pai dele, né? Do Paraguai. Do Paraguai. E aí, como a gente tava de férias, ele tava na minha fazenda lá, da minha família. E eu lembro até que o pai ligava, na época tinha celular, mas não pegava na fazenda. Então, ele ligava no telefone fixo lá da fazenda, o comandante Rolim ligava lá no telefone fixo da fazenda. Aí, ele perguntou, era uma quinta-feira lá, ele falou, filho, você volta pra São Paulo, vamos pra fazenda? Aí, ele falou, não, pai, vou ficar com meus amigos aqui, tô com melão, a gente vai ficar um tempo mais aqui. Ah, então, dessa vez eu vou, filho, a gente se encontra aqui. Então, semana que vem em São Paulo. E foi justamente, Beca, no fim de semana, né, da tragédia. Do acidente. E ele tava lá, a gente tava na fazenda lá comigo. Então, você imagina, a gente já era muito amigo, depois que passou por isso, assim, a amizade... Virou irmão, né? Virou irmão, virou irmão. Dali pra frente, não era só uma amizade, virou um irmão de vida mesmo, viu? Eu queria contar pro público do Pó de Angar, gente, tem muita gente que não conhece, mas o Rolim Amaro foi o fundador da TAM, dessa empresa maravilhosa, que agora é a Latam. E ele foi um cara que sofreu bastante pra crescer, não foi brincadeira, ele teve que... Ele não era um cara que nasceu rico, né? Não, muito pelo contrário. E fez o caminho dele, conseguiu conquistar contra todos e contra tudo, essa companhia que é até hoje uma gigante internacional, né? Então, o dia que eu recebi essa notícia, eu tava na casa do meu irmão e foi pra mim um choque e que me amoleceu as pernas pra todo mundo, né? Porque, eu te digo, o Rolim dormia literalmente na minha cama e eu dormia abraçadinho com o meu irmão e ele não tinha onde ficar, ficava na minha cama. Olha que história. Lá no Jardim São Paulo. Então, isso mexeu com a gente demais, mexeu com... Acho que todo mundo na aviação sentiu demais a passagem do Rolim, né, João? Demais. E na época foi muito doloroso. Nossa, eu lembro assim, o Marcos, a gente era jovem, né? Como eu te falei, no colegial, né? Na escola, então, pra ele foi muito difícil pro Marcos. Ele sofreu muito na época. Ele não era nem maior de idade ainda. Então, você imagina, né, ter ali que lidar com todas as situações, inventário, todas aquelas coisas. Não foi brincadeira. Não foi brincadeira. E aí, o Marcos resolveu ser empresário cedo também, né? Botou mão à obra, começou a trabalhar, ele teve lá a representação de óculos, né? Foi pro setor óptico também. Extremamente competente. É, e pouco a gente sabe. Assim como eu, ele demorou pra entrar no setor de aviação também, né? O Marcos foi do setor óptico por muito tempo. Depois, ele acabou comprando uma grande rede ótica que tem aqui do interior de São Paulo, de um modelo de negócio de franquias, né? Ele investiu, ele fez crescer também essa companhia e depois vendeu também, né? No mercado, né? Pra um grande grupo da Europa. E Marcos também tem o lado artístico dele. Ficou um tempo... É, é isso que a gente se dá a ver. Desculpa te cortar. Claro, imagina. Tem o lado artístico, que ele se dedicou muito depois que ele vendeu também essa grande empresa aí do setor óptico. E aí, BK, é aí que entra ali, né? A gente muito amigo, cada um em setores diferentes. Parece que a pandemia foi um divisor de águas pra gente, né? Até nesse paralelo dos pais que você fez, né? Porque o Marcos também é um cara que ele cultiva muitos princípios e valores que o pai deu pra ele, como o meu pai deu pra mim também, né? Então, ali naquele momento, eu perdi meu pai em 2020, em abril de 2020. E ali foi um momento de muita reflexão. E o Marcos, né? Fazendo esse paralelo, a gente tava muito junto quando ele perdeu o dele lá, né? Em 2001. Então, eu perdi o meu em 2020. A gente tava conversando bastante. E ele mostrou essa vontade, né? De empreender de novo aqui no Brasil, né? Que legal. E aí, eu falei, tem que ser no sonho, cara. Pô, o seu pai é uma sumidade do setor de aviação, não só do Brasil, da América do Sul. Ah, você sugeriu, então? Não, na verdade, assim, ele já veio com a ideia e eu, na hora, né? Enfatizei, eu falei, eu beca, falei, pelo amor de Deus, aí nós temos que estar junto nisso. Eu acho que é o momento certo pra gente, né? Ah, que legal. E aí, sabe como foi? Foi a questão da regulamentação do 91K, né? A ANAC, em 2020, regulamentou o 91K, que é a propriedade compartilhada, pra quem não sabe, né? De aeronaves. Aqui no Brasil é um modelo de negócio que tava indo muito bem já nos Estados Unidos e na Europa. E quando eles regulamentaram em 2020 no Brasil, nós vimos uma oportunidade ali. Aí o Marcos falou, vamos abrir a empresa, cara, que eu acho que a oportunidade, o momento chegou pra ter o negócio de aviação no Brasil. E vamos entrar na aviação executiva com o 91K, com a propriedade compartilhada. Foi ali que surgiu a ideia. E vocês dois, então, não sabiam absolutamente nada de aviação? Ah, sim. Do negócio de aviação? Do negócio muito pouco. A gente sabia muito. Os dois, assim, gostam, né? Fãs. O Marcos não precisa, dispensa comentários do quanto ele gosta, né? Com o pai. Família toda, né? É família. É o João, é o pai dele, né? O João Amaro. O Hugo. O Hugo também. A truque voa, o Maurício, todo mundo voa. Todo mundo, Maurício, todo mundo voa, todo mundo gosta. Eu, particularmente, sempre fui um amante da aviação também, então acompanhava a história do pai dele. Tirou o brevê já ou não? Não, ainda não. Eu fico mais na parte executiva mesmo, mas olha, eu não descarto ainda tirar, sabia? Ah, quero ver. Porque o Marcos é piloto, né? O Marcos é. O Marcos tirou o brevê ali quando eu tinha, acho que, 18 ou 19 anos. Eu até voei com ele uma vez, uma ou duas vezes já, num Césninha, né? Ó, Marquinhos, tô querendo ver se me levar a voar, ver se César sai do chão, rapaz. Aí saiu assim, ó, torto. Saiu assim, torto, né? E aí foi um momento de muito aprendizado ali, viu, Beca? Pra mim e pra ele, porque você sabe como o setor, ele é desafiador, né? Então não é um setor pra qualquer um, é um setor que tem inúmeras dificuldades. Então, ali a gente tinha experiências de negócio, mas não especificamente no setor de aviação. E ali o primeiro ano foi de muita luta, muito aprendizado, até fazer a empresa entrar numa organização como ela é hoje, né? Já uma empresa mais consolidada, já no... Que já funciona sozinha, né? Já funciona bem. O começo é complicado, né? Muito. O que você mais sentiu de dificuldade, João, na época que você começou com a Maravetion? Foi, olha, Beca, eu vou dizer pra você, acho que a gestão de custo é talvez, até hoje, né? Mas o que eu senti bastante no começo, porque nos outros setores que eu trabalhei, nada tem o custo igual o da aviação. Variável, né? É, o custo variável, ele é muito alto. Então ali, eu até brinco, você não pode fazer nem a gestão mensal, nem semanal, você tem que fazer a gestão diária de custo. É mesmo. Porque os custos são altos. Se você dormir no ponto ali, aí você pode ter um problema, né? De caixa, né? Empresa. Com certeza. Paga em dólar, recebe em real. Exato. E aí, uma variação do câmbio ou de combustível, ela... Se você não tá preparado ali, ela pode... Ela pode, né? Dar uma variação grande dentro da companhia, né? Então, isso pra mim foi, assim, muito desafiador. Eu lembro, na época, até a gente ajustar os custos, entender todas aquelas despesas. O que mais ali que eu via como dificuldade, assim, eu acho que toda a organização da empresa como um todo, viu, Beca? Porque aí, o Marcos, morando também uma parte do tempo na Suíça, ele optou, né, pelas aeronaves Pilatos, então a gente tem lá o PC-24. Um grande avião de esse, né? Não, maravilhoso. Agora, eu vou falar uma coisa, já vou cobrar. O Marcos tá me devendo uma volta do PC-24. Eu sou aqui e o Salim tem que cobrar. Tá certo. E aí, de cara, a empresa encomendou o PC-24 e o PC-12, né? O jato e o turbo-hélice. Dois maquinões, né? Dois maquinões. Um que voa mais longe, um que pousa mais curto e pôs em qualquer lugar. Exato. Se bem que o PC-24 também pousa em pista de terra, né? O PC-24 pousa também em pista de terra e de grama também. E tem velocidade de stall baixa, então ele consegue pousar em certas pistas mais curtas também, tá? As cabines são parecidas, né? As cabines são muito parecidas. O charuto muda um pouco, né? O charuto do PC-24 é um pouco maior, né? O jato do PC-12, mas assim, o acabamento, o cabine é muito parecido realmente. Apesar de ser um turbo-hélice e um jato que nós estamos falando. Mas é bom porque cada um tem a sua missão, né? O PC-24 faz voos mais longos, de voos muitas capitais, faz também Punta del Este, um pouco pra Buenos Aires, falando em América do Sul também. Faz capitais aqui do Brasil bastante. E o PC-12, ele cumpre mais, assim, Angra, Paraty, faz voos um pouco mais curtos com pistas menores. Então a gente consegue atender aí todo tipo de público, né? Mas, João, deixa eu falar de um jeito diferente pra tentar mostrar pro público o que é ter uma empresa de aviação, um avião é uma empresa, cada avião é uma empresa separada? Cada avião é uma empresa separada. Olha, belo comentário, você pode dividir assim. E cada avião que chega, ele muda muito dentro da estrutura, porque tudo no avião você tem que preparar. Então, assim, tem toda uma organização de manual, documento, e dependendo do avião que você adquirir pra empresa, se ele não for já padronizado, você tem uma nova dificuldade, né? Que você tem que trocar, você tem que ter mais gente na equipe de manutenção, que as máquinas são diferentes. Então, assim, dependendo da máquina, que se você não padroniza a frota, você tem uma dificuldade maior também, né? Imagino. E é um desafio também. Imagino. Então, o que a gente fez? A gente adquiriu mais um jato, mais um PC-24, né? Então, a gente tem dois PC-24, dois jatos PC-24. Temos um PC-12. A gente tem essa ideia de ter mais um PC-12 também, porque tem uma demanda muito grande, né? E o helicóptero. E o helicóptero, então, falando da frota toda, né? A gente já atendia no 24, no 12, mas aí faltava essa demanda do helicóptero. E os nossos clientes começaram a pedir pra gente também. Que tem muita, né? É, quero ir pra um condomínio X aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, aí só tem o heliponto. Aí você não consegue atender. Aí, né? E a gente entendendo isso, a gente adquiriu, com outros dois sócios, um Bel 429. Que é um maquinaço. Que é um maquinaço. Que é um maquinaço confortável. Que é uma... Exatamente. Ele tá no processo final agora, junto à NAC, na fase final, pra gente homologar no táxi aéreo, no TPX, né? E aí nós vamos atender também nossos clientes. Vocês já receberam o helicóptero? Já recebemos, né? A gente não comprou novo, a gente comprou semi-novo. Já recebeu, mas hoje ele voa só o 91, né? Porque ainda precisa homologar na NAC. Então, assim que ele for homologado no 135, a gente passa a voar também no táxi aéreo com os nossos clientes, aí consegue atender. Amaro Aviation. Desfrute do privilégio de possuir sua própria aeronave por uma fração do valor. Visite o nosso site, amaroaviation.com. Poucas empresas têm a mesma paixão pela inovação encontradas na DASO. Ela vive no coração do nosso pessoal, que dedica grande parte de suas carreiras aqui, resultando nos atos mais avançados do mundo. A paixão também prospera nos clientes da DASO, cuja busca incansável pela excelência os torna imparáveis. DASO Falcon. Projetado com paixão. Aerostoreaviation.com. Soluções em aviação. Alper. Alta performance em seguros. O seu mundo mais seguro e sem complicações. A Blackhawk Aerospace é uma empresa especialista na melhoria do desempenho de aeronaves, aumentando as capacidades de voo para níveis incomparáveis, com valores competitivos se comparado à compra de um novo. Melhoramos o desempenho de aviões como King Air, Pilatus e Caravan. Saiba mais em blackhawk.aero. No Porta de Hangar tomamos o café Sete Senhoras, um café com blend especial, em grãos, pó, cápsula ou embalagem especial para a sua empresa. Eu queria que você explicasse para o nosso público, eu já conversei com o Marcos várias vezes aqui a respeito, mas eu queria ouvir da sua boca de uma forma diferente talvez, que cada um fala, conta a história de um jeito. O Amaro, ela é um táxi aéreo e é um compartilhamento de aeronaves. Qual que é a diferença de um e do outro? Perfeito, Taperu. Obrigado por a pergunta, que é a dúvida de muita gente mesmo. A Amaro hoje, Beca, ela faz muitas coisas. Então, assim, ela começou com uma propriedade compartilhada. E é o que nós fizemos. Nós entramos também para homologar no táxi aéreo. E com isso, a gente também tem a modalidade do cartão de horas, que nada mais é que uma compra antecipada de horas. Então, quais são as diferenças aí? A propriedade compartilhada, o cliente é dono da aeronave. Então, por exemplo, ele compra um quarto da aeronave. Ele arca com os custos de um quarto da operação. Um quarto. E ele tem lá o nome no RAB, que é o Registro Aeronáutico Brasileiro. O ativo é dele. E ele pode voar um quarto do tempo dessa aeronave por ano. Mas só quero tirar uma dúvida. Ele, por exemplo, eu, você e o Gabriel compramos uma aeronave. Cada um tem o nome na aeronave no RAB, é isso? No RAB. Você consegue ter o nome diretamente no RAB. E no RAB mostra a sua parte na aeronave ou não? Mostra e é tudo muito transparente, viu, Beca? Que legal isso, hein? Eu não sabia. Isso é legal para quem voa muito, para otimizar o custo de operação do cliente. Aí eu diria para você assim, um cliente para ser propriedade compartilhada, ele precisa voar aí mais de 100 horas por ano, tá? Se ele voa mais de 100 horas por ano... É legal. Aí é legal. Aí eu diria para você que de 100, vamos falar aqui de 30 até 100 horas, aí a gente já oferece o cartão de horas, que é uma compra antecipada de horas. Então, como que funciona? Ele compra um cartão de horas aqui do PC24. 50 horas do PC24. Como um cartão de crédito? Como um cartão de crédito. Aí ele tem 50 horas para usar. Ele vai usando, a gente vai descontando no cartão de horas dele. Lembrando que ele pode trocar horas com as outras aeronaves da empresa. Ah, isso era a pergunta que eu ia te fazer. Por exemplo, não tem um PC12, ele pode voar no PC24? Pode. Ele pode voar. Aí você faz a equivalência das horas. Entendi. Aí você vai descontando pela equivalência da máquina. Você consegue trocar horas. Então, isso facilitou muito, né? Depois que a ANAC homologou ali o 91K. Facilitou demais essas operações aqui no Brasil. Esse foi o grande motivo ali, né? Da abertura da Mara Vieixo ali em 2020. Eu quero te fazer uma pergunta olhando... Primeiro eu vou falar com o pessoal o seguinte. Gente, uma empresa de táxi aéreo tem muita responsabilidade. Um dia o cara falou, ah, mas e a manutenção? A manutenção é muito séria e muito crítica e cuidadosa, né? Concorda, João? Não, claro. Tem que ser, né? Tem que ser, né? Tem que ser. Agora eu te pergunto, quem arca com esse valor de manutenção? São os sócios ou é a Amaro Aviation? A Amaro Aviation. A Amaro Aviation, ela arca... Claro que se você tem a propriedade compartilhada, aí, por exemplo, o cara tem um quarto do avião. Ele paga um quarto de tudo, inclusive do plano de manutenção e de tudo. Porque o ativo é dele, né? Se ele vender depois no mercado, quem vai ganhar o dinheiro é ele, não é a Amaro Aviation ou outro sócio, né? Claro, vocês ganham o dinheiro do trabalho de vocês, tá bom, pronto. É prestado um relatório mensal pra esse cliente, a nossa equipe financeira prepara, onde ele tem lá a planilha aberta, todos os custos da aeronave no mês. Então, ele tem desde manutenção, de catering, de tudo, angaragem, seguro, ele acompanha tudo. E aí é feita a divisão e ele paga no relatório mensal do cotista. Entendi. Se um desses sócios, por exemplo, faltar a não pagar essa parte dele, o que eu acho muito difícil, mas pode acontecer, o cara pode ter, sei lá, um problema financeiro momentâneo e não conseguir pagar aquela parte dele. Como é que é feito o rateamento da coisa? É uma boa pergunta, BK. Claro, a gente não passou, graças a Deus. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que vocês escolhem bem os seus clientes. Isso. Até porque é importante falar também. Todo cliente que entra, como a responsabilidade de operação é da Amaro Aviation, da propriedade compartilhada, vamos supor que um sócio desses queira vender. Ele tem essa liberdade no mercado de vender, mas ele tem que passar pela aprovação da Amaro Aviation. E não pode vender assim. A toa. A gente tem que avaliar tudo e aprovar, porque a operação é nossa, o risco é nosso. Porque vai mudar de proprietário. Pega um picareta ali e você está lascado. E a gente aprova. E aí, devidamente, se tiver qualquer problema de não poder pagar um mês, é feita uma renegociação normal, igual a qualquer empresa e a gente acerta. Porque é uma coisa normal, pode acontecer. Não, claro. É, com qualquer empresa, né? Sim. Isso é normal, não? Isso é normal. Isso acontece em muitos lugares, em muitas empresas. E aí é feita uma renegociação. E, de repente, uma forma é até... A gente dá um direito de recompra, sabia? Na cota também. Ah, é? Que legal. Após dois anos de uso, o cliente pode exercer o direito de vender para a própria Amaro Aviation a cota dele. Ah, que legal. João, mas esse tipo de negócio sai muito mais em conta para o cliente ou não? Sai muito mais em conta, porque o custo dele de operação, ele voa a hora dele, é no custo, é preço de custo. Então, sai muito mais. Então, para o cara que voa mais de 100 horas, compensa demais. Porque sabe qual é o grande problema? Pensa uma coisa, o cara tem uma aeronave hoje, sozinho, tá? Dono único da aeronave. Aí ele para para pensar e fala, nossa, minha aeronave pode voar 600, 800 horas por ano. Eu diria para você que 95% desses caras não voam nem 150 horas por ano. Que é muita coisa. Que é muita coisa, o cara tem que voar muito. Ninguém entende que 150 horas por ano é muito, muito. E aí ele começa a botar o custo na ponta do lápis e ele começa a olhar lá e falar, nossa, estou gastando muito, é em garagem, é seguro, é uma par de manutenção. Qualquer aviãozinho pequenininho já é uma paulada. E aí você põe o cara para pensar, né? Ele fala, olha, às vezes é melhor eu dividir esse custo, eu pagar o que eu vou. Então assim, eu, dos 600 horas, eu vou, vamos pensar aqui, eu vou um quarto disso. Então ele fala assim, eu vou 150 horas por ano. Então ele compartilha a aeronave, ele fica com um quarto dela, ele vai voar 150 horas e vai pagar por isso. É muito mais inteligente o modelo, sabe? Sim, claro. E utiliza o teu custo, né? Com certeza. E os aviadores são da Amaro ou é específico aquele avião? É tudo da Amaro Aviation, a Amaro Aviation faz toda a operação. Então os tripulantes, todas as negociações de seguro, angaragem, é tudo feito pela Amaro Aviation. Então assim, não tem dor de cabeça nenhuma. Ele vai lá no final do mês, ele vê o relatório e acerta. Tranquilamente. E vou. O que é interessante é que vocês estão num lugar muito legal que é o aeroporto Catarina, né? Isso. É um aeroporto internacional, para quem não conhece, o Catarina é internacional, tem receita federal, tem balizamento noturno e tem uma pista gigante e nosso atendimento lá é top, né? Atendimento muito bom. Estacionamento. Aeroporto novo, né? E assim, uma infraestrutura incrível, viu, BK? A gente é muito bem atendido lá. A gente também tem um acordo aqui no Hangar em Congonhas, né? Porque assim, alguns clientes ainda, principalmente quando vão a trabalho assim, ainda preferem sair de Congonhas, né? Então, a gente tem uma base aqui em Congonhas, mas a nossa base de operações é no Catarina, onde ficam nossas salas de operações, diretor de manutenção, diretor de operações, é tudo lá no Catarina. Entendi. Vocês podem ir atrás do cliente naturalmente. Agora, se o cliente quiser pegar um helicóptero e ir para o Catarina, vocês fazem esse serviço ou não? A gente faz. Como eu te falei, o nosso helicóptero está terminando agora, né? Para entrar no 135. Aí sim, homologado pela NAC no 135, a gente vai fazer bastante esse serviço para levar ele para lá também. Então, assim, para ele não pegar o trânsito ali da Castelo Branco, né? Que às vezes, dependendo do horário que você vai ali, você pega um trânsito e demora um pouco para chegar. Então, a gente vai fazer também o serviço pelo helicóptero. João, nós falamos até agora de compartilhamento de aeronave. Isso. Agora, eu gostaria de falar sobre um pouco do táxi aéreo. Tá certo. A diferença é que as aeronaves da Amara Venha próprias é que servem o táxi aéreo, é isso? Servem também o táxi aéreo. Mas o compartilhamento não. O compartilhamento não. Porque o que acontece? Como que a gente monta? Como é que é o plano de negócio, né? Vamos supor que... Por exemplo, vamos pegar o caso desse aqui, do PC-24 aqui, do Alpha Mike Alpha aqui, né? Aqui, gente. Olha ele aí, olha ele aí. Mostra aí, Gabriel. Câmera 18. Tensão. Peraí, peraí. Isso aí. Esse é teu, hein? Esse aqui, ele já passou no mundo. Esse cara é um artista. Ele já passa direto aqui na televisão. Então, uma parte dele hoje é da propriedade de compartilhar. Então, nós temos sócios dele. Esses sócios têm prioridade no agendamento. É sempre deles. Eles têm a prioridade. E a gente divide para otimizar o negócio em três. Então, a propriedade de compartilhar do sócio tem prioridade em tudo. No agendamento e uma série de benefícios dentro do programa. E aí, a segunda prioridade vai para o cliente que tem o cartão de horas. Que é a compra antecipada de horas. E aí, na terceira prioridade, o táxi aéreo. Para não deixar a aeronave ociosa. Então, quando a gente percebe ali. Ah, o cliente aqui, a propriedade de compartilhar está voando aqui. Cartão de horas. Ah, não tem agendamento aqui para amanhã, por exemplo. Terça e quarta está sem agendamento. Aí, a gente vende o táxi aéreo. O táxi aéreo é vantagem. Que você pode chegar lá, alugar o avião. E não ser dono de nada. E virar as costas e ir para casa. Exatamente. Você vai do ponto A ao ponto B. E é um modelo que todos ganham. Inclusive, os sócios da aeronave também ganham. Porque está fretando o avião que ele é sócio. E o custo é mais alto do táxi aéreo ou não? O custo é mais alto. Aí também, o custo do táxi aéreo é a hora mais alta. Aí o cartão de horas você dá um desconto. E o cotista, o cara que tem a propriedade compartilhada, é o que paga o preço. É dois pesos, dois mil. Porque também o cara usou aquela vez e tchau. É, eu diria assim, o cara que usa menos de 30 horas por ano, aí a táxi aéreo, porque é ponto A, ponto B, aí compensa pagar a hora mais cheia. Aí quando usa mais que isso, aí começa a pensar nos planos, que aí vale a pena ter os descontos financeiros. Com tudo isso aí que a gente está falando, por exemplo, o cara que vai voar numa máquina dessa, tem muita gente que vai querer um mimo, uma coberta diferente, uma comida mais sofisticada. Um tratamento mais VIP. Que tipo de mimo que vocês podem dar para... Por exemplo, o Gabriel disse que está com vontade de viajar agora, ele estava com vontade de ir lá para Nova York. E ele é meio enjoado, ele não come cenoura, não come nada, o cara é enjoado. Qual o tipo de mimo que você pode dar para um cara desse? Olha, Beca, isso a Amar Aviation, assim, cuida com carinho, uma atenção especial, diria para você, né? Nós temos um serviço de concierge dentro da empresa, né? E esse serviço, ele entra um cliente novo na empresa, na hora ele já é contactado para saber, assim, o que você gosta, suas restrições. Então, o nosso serviço, ele anota tudo e na hora que esse cliente vai para a aeronave, ele é atendido exatamente como ele quer. O que ele quer comer, quais são as restrições que não vão ter lá. Ah, vai criança a bordo. Então, a gente já se preocupa com isso também, para ter, às vezes, coisa para a criança, né? Um videogame, um brinquedinho, doce, às vezes, obviamente, se os pais permitirem. Então, é tudo montado com muito carinho e com o que o cliente quer, né? Então, tem esse serviço ali dentro, que é uma coisa também que eu vou falar para você, que o Marcos puxou muito o pai dele. Esse atendimento, esse cuidado com o cliente é um ponto importante na minha. Então, mas o Marcos é um cara atenciosíssimo com as pessoas. É. Muito atencioso. Um dia eu fui gravar com ele, deu zebra no microfone e pode acontecer. Claro. E aí, eu liguei para ele e falei, Marcos, deu zebra no microfone. Pô, Beca, vamos fazer de novo, sem problema nenhum. E ele entrevistou eu lá na Labasse. Eu vi. Será que esse vídeo está demais? É, quem quiser, assistam, que esse vídeo está muito legal. Vale a pena, Labasse 2024. 24 reais, foi uma feira muito legal e o Marcão lá, tá, mandou ver na entrevista, foi muito bom. Então, era uma pergunta que eu queria te fazer. O Rolim era um cara realmente educado, né? Muito. Ele recebia as pessoas na porta do Fokker 100 e do 27, do Airbus, ele estava sempre disposto lá. Na primeira hora do voo, né? Na primeira hora, ele estava sempre lá. Ele fazia a diferença realmente, né? Obviamente que não podia ficar o dia todo lá, mas era um cara que estava sempre cuidando do maior patrimônio dele, que é realmente o cliente. Como é que vocês seguiram? Vocês seguiram essa bandeira do Rolim? Como é que vocês fizeram? É seguido a risca dentro da Maraviation. É uma cultura muito forte que o Marcos trouxe do pai dele lá dentro. Beca, você sabe que o atendimento que a gente tem para o nosso cliente hoje, eu diria para você que é uma das questões mais importantes que a gente tem dentro da Maraviation. A gente tenta chegar ao máximo, né? A excelência não dá para chegar, mas a gente tenta buscar ela, sabe? Beca, a gente faz o possível. O atendimento para o cliente ali tem que ser impecável. Isso é uma coisa que a gente cobra muito da equipe. Muito, muito mesmo. E, assim, o que eu vejo aí do mercado, assim, fico até contente de te contar isso, né? Depois aí do... Hoje é o quarto ano aí, estamos no quarto ano de operação. Os clientes se mostram, é... A gente faz pesquisa de satisfação e eles se mostram muito satisfeitos com essa parte do atendimento, da atenção, do carinho, do cuidado com o nosso cliente, né? É legal. Isso é muito importante. João, tem alguma previsão de mudar? Porque vocês têm lá a Cessna, né? Tem essa máquina maravilhosa, que é o Pilatus, né? E o Belk, que é na parte do helicóptero. Tem pretensão de colocar marcas diferentes, aviões diferentes? Sim, sim. Beca, você sabe que surgiu uma oportunidade para a gente de ser sócio de um Citation XLS, né? O famoso Citation Excel. Excel, máquina. E a gente adquiriu uma parte, igual a propriedade compartilhada, é de um dono aqui de São Paulo, né? Ele era dono único e ele nos procurou justamente para a gente ter uma participação na aeronave para a gente justamente homologar ela no táxi aéreo e otimizar o custo dele também. Com certeza. Então, nós estamos aí no processo, né? Adquirindo e passando ela também para homologar no táxi aéreo para começar a operar ela também. Vai operar com base aqui em Congonhas e São Paulo. E se ele te procurou, procurou a Maraviation, é sinal que ele tem ouvido coisas fantásticas da empresa, né? É, Beca. E a gente está com esse planejamento de justamente crescer também nessa área de gerenciamento de aeronaves, né? Onde muita gente vem procurando a gente, né? Que é o dono próprio da aeronave para otimizar o custo, como a gente conversou aqui, né? Então, o cara procura a gente gerencia a aeronave. É um formato interessante para o crescimento da empresa, que eu e o Márcio a gente vem estudando bastante, né? Esse modelo de negócio. A gente já tem a área implantada lá dentro. Contratamos profissionais para ajudar nisso também. E aí, agora, com o gerenciamento de frota, onde você não faz o investimento, né? Na aeronave. Mas você cuida da aeronave e você pode colocar no táxi aéreo ela, homologar. O que ajuda o dono da aeronave e a gente, todo mundo, ganha dinheiro na operação, né? Que legal. Você e o Marcos são dois caras extremamente ocupados, né? Por ser empresário. O Marcos é uma parte aqui, uma parte fora do país. Como é que você se divide? Quem faz o que na empresa? Como é que funciona isso aí? É, uma boa pergunta. Muita gente tem curiosidade de saber isso, né? É mesmo? Como que funciona? É muita. Sabe como funciona? O Marcos, ele é hoje, né? A gente, ele é o CEO da empresa e eu sou o CEO da empresa. Então... O que que é o CEO? É o CEO, o chefe operacional, né? De operações. É o cara que cuida da empresa. O Marcos, ele cuida da empresa pra fora. E eu cuido da empresa pra dentro. Então, o Marcos, até com o nome que tem tudo, é uma pessoa extremamente conhecida e de credibilidade no mercado. Então, ele vende muito a marca pros clientes pra fora, ele tem projetos de expansão. Então, é um cara que faz a empresa pra fora. É o garoto propagando. É o garoto propagando aí, mas definiu bem, né? E eu cuido do dia a dia, da gestão mesmo da companhia. Então, metas, dia a dia de gestão das áreas com os nossos diretores. Você tá atrás, nos bastidores. Nos bastidores ali, tocando ali a operação no dia a dia e buscando sempre aí o crescimento, né? Ah, que legal. João, obrigado pela sua participação aqui no Porto de Angar. Foi muito gostoso. Quando tiver uma novidade, por favor, vem aqui contar pra gente. Porque você é um cara muito simpático, muito legal. E é gostoso estar com você e com o Marcos. Você vai ser o primeiro a saber, tá? Quando tiver alguma novidade aí. Já contei algumas coisas aqui. Faz questão de retornar. E obrigado, viu? Obrigado pelo convite. E manda um abraço pra sua família especial. Por conta do que aconteceu com relação ao Dmitry. Eu fiquei muito satisfeito. E eu e o Dmitry ficamos emocionados. Falar desse assunto, né? Foi muito legal. Obrigado, Bec. Um abraço também pro Dmitry, viu? Tá legal. Gente, se você gostou, eu tenho certeza que você gostou dessa conversa gostosa com o João Melão Filho. E dá o like, deixa o seu like aí se você não é inscrito no canal. Inscreva-se. A gente vai estar esperando você aqui com bastante alegria e com bastante novidade, tá bom? Até o próximo Porta de Angar. E, Gabriel, muito obrigado pela força aí. Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.